Nosso próximo painel, ele tem como tema as reformas em pauta, mas vou convidá-los a sentar, por favor, queiram se acomodar, assim a gente consegue acompanhar com mais tranquilidade o nosso conteúdo. Bom, a França, ela possui experiência em implementar reformas estruturantes que equilibram o desenvolvimento econômico com políticas sociais sólidas, podendo oferecer lições valiosas ao Brasil no contexto da reforma tributária. Pensando nisso, a Esfera convidou o advogado tributarista e sócio fundador do Bichara Advogados, Luiz Gustavo Bichara. Seja bem-vindo. Vamos receber também o partner na Deloitte, Belgian, Patrick Cowenberg. O advogado criminalista e consultor jurídico, Pierre Paolo Bottini. Vamos receber também aqui, no palco do Fórum Esfera Internacional, o advogado tributarista e sócio fundador da Advocacia, Dias de Souza, Hamilton de Souza. Bem-vindos. O membro honorário vitalício da OAB, Marcos Vinícius Coelho. Quem vai fazer a mediação desse nosso próximo painel é o jornalista Américo Martins. Bem-vindo, Américo. Bom, interajam com os nossos painelistas enviando as perguntas de vocês aqui, através do QR Code que está disponível aqui na nossa tela. Reforço a todos a disposição da tradução simultânea aqui no nosso fórum. Canal 1, francês. Canal 2, inglês. E no canal 3, português. E reforço aqui também os nossos painelistas, tá? Ao lado de cada um de vocês, nós temos os aparelhos de tradução simultânea, caso queiram utilizá-los. Américo, passo a palavra para você. Bom debate a todos. Bom dia a todos. Queria agradecer os painelistas aqui, todos os especialistas, no assunto que interessa ao Brasil inteiro, as reformas. Um país que precisa reformar vários aspectos, sistema tributário, alguns aspectos do sistema jurídico. E nós vamos debater isso aqui. Existe quase uma unanimidade entre as pessoas que realmente pensam no Brasil que precisamos ter essa reforma tributária o mais rápido possível. Eu já queria começar perguntando ao doutor Bichara sobre se essa reforma que está sendo discutida agora é a reforma que a gente deseja, porque, no final das contas, os problemas estão sempre nos detalhes. Quais seriam os grandes pontos de atenção? O que a gente pode esperar? Obrigado, Américo. Bom dia a todos. Queria agradecer ao João Camargo, à Camila, à Ana. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui. A sua pergunta é muito pertinente. Acho que a reforma é bem feita. Partimos para a adoção do IVA, que é um tributo conhecido no mundo inteiro. Quer dizer, não vamos ficar inventando nada. Agora, há muito detalhe, sobretudo no que concerne a proteção ao contribuinte. É disso que eu queria me ocupar. O Brasil é um país curioso, conto uma história muito rápida. Em 2007, chega a tocha olímpica, João, para o Pan-Americano do Rio de Janeiro. Então, vai naquela época o Casator Nuzman, Sérgio Cabral, todo mundo buscar a tocha olímpica no Galeão. Chega no Galeão para tirar a tocha olímpica, diz um burocrata da Receita Federal. O senhor pediu admissão temporária para fazer o desembaraço aduaneiro? Falei, não, mas é a tocha olímpica. Pois é, mas sem a admissão temporária não é possível desembaraçar lá. E instaura-se uma discussão, Rede Globo, carro de bombeiro, etc. E a Receita Federal quis tributar a tocha olímpica. E tributou. Começa-se uma discussão, mas como é que vai tributar? A Receita Federal pega o manual, olha, aí diz o auditor, achei, instrumento de iluminação pública movido a gás. Alíquota, 35%. E se tributou a tocha olímpica no Brasil, ministro Lewandowski. Então, o Brasil é um país que nós temos que ter cuidado, eu acho que devemos sempre pensar no contribuinte. De novo, eu reitero, acho que a reforma é bem feita, é inteligente, adota padrões mundiais de tributação. Só que o Brasil hoje parte para um ajuste fiscal, todos aqui sabem, que é totalmente baseado em aumento de tributo. O debate sobre a redução do Estado hoje está interditado no Brasil. Então, eu acho que nesse sentido devemos ter cuidado com a reforma tributária. E destaco aqui alguns pontos simples, só para que a gente possa fazer um alerta. Primeiro, tributação de bens de capital. O Brasil está revogando o REID e há uma previsão na reforma de que uma lei complementar disporar no futuro sobre a redução desses efeitos. Mas por que a norma já não desonera o CAPEX como acontece no mundo inteiro? Então, por exemplo, ontem o Wesley Batista disse aqui que o Grupo JF vai investir 38 bilhões de reais no Brasil nos próximos dois anos. Vai tributar com IVA de 27% a 28% esse CAPEX. E aí há uma recuperação disso a longo prazo. E aí entramos num outro problema, que é a questão dos créditos. Hoje, há na PEC 45 uma promessa de devolução dos créditos. Mas não há uma sanção se o Conselho Federativo ou o ENTE não o fizerem. E eu tenho uma dificuldade de entender por que não se prevê ali uma sanção logo. Por exemplo, a possibilidade de negociação ampla desses créditos. Isso deveria ter sido feito. Quer dizer, eu quero reiterar uma vez mais, acho que o perfil é muito bom, mas nós temos alguns detalhes que nós precisamos nos ocupar. Dou um outro exemplo. Questão de benefícios fiscais. Todos aqui sabem que a reforma endereça uma revogação de todos os benefícios fiscais existentes e uma proibição de concessão de novos. Tudo bem. Como é que vão ser? Os contribuintes que hoje têm benefício fiscal, como eles serão reembolsados? O que há na norma é uma previsão de que as pessoas jurídicas receberão uma indenização. São os estados acham que eles é que vão receber a indenização, porque são pessoas jurídicas de direito público. Mas e quem é que vai entregar esse dinheiro para os contribuintes? Então, Américo, não quero me estender, mas em determinado momento, a reforma tributária virou uma certa discussão sobre quem é que vai dar a facada no contribuinte. Estado, União ou Município. Estou muita gente preocupada com que raposa vai adentrar ao galheiro. Mas eu sou advogado de galinha. Eu estou preocupado com as galinhas aqui. E acho que, nesse sentido, nós precisamos discutir muitos detalhes. Espero que a gente tenha um pouquinho mais de tempo hoje. Muito obrigado. A gente tem muita coisa a discutir. Algumas são coisas importantes e alguns detalhes. Mas eu queria perguntar ao Marcos Vinícius Coelho sobre a questão do voto de qualidade no CARF, que ainda está, obviamente, em debate, mas chegou o seu acordo com o governo. E você pode nos contar aí as vantagens disso. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o João Camargo e toda a Esfera por realizar este evento, cumprimentar todos os colegas de painel. E dizer que algo muito importante, como vimos no painel anterior, é a legislação, a edição de normas. Mas um dado tão importante quanto é a interpretação e aplicação destas normas. Quer dizer, não adianta fazer reformas, e as reformas são importantes porque trarão clareza, trarão previsibilidade, sem dúvida alguma maior simplicidade, se aqueles responsáveis por aplicá-las, por interpretá-las, conseguirem complicar o sistema ou conseguirem trazer imprevisibilidade. Então é muito importante cuidar dos órgãos que vão aplicar a reforma tributária e que estão aplicando as leis tributárias hoje no Brasil, como o CARF e o próprio Poder Judiciário. Eu tenho dito que no Brasil até o passado é incerto, e nós temos que trazer um ambiente maior de previsibilidade e segurança jurídica nas decisões. E o CARF é um importante momento para isso. E o Esfera demonstrou, ao longo deste ano, no diálogo que introduziu, junto com a B Nacional, o presidente Beto Simonetti aqui se encontra, com o ministro Haddad, um importante diálogo para superar o que seria um conflito. Gerou-se uma grande polêmica no Brasil se deveria haver ou não voto de qualidade. Quem deveria desempatar? O CARF é um órgão cujo resultado o contribuinte pode questionar na justiça, se estiver descontente, mas o Estado não pode levar à justiça se for contrariado. Então, para quem deveria pender no caso de empate? Essa foi a discussão posta. Não sabíamos o que o Supremo Tribunal Federal decidiria acerca do tema, ministro Lewandowski, mas também não sabíamos o que o Congresso Nacional iria concluir. Só tínhamos uma certeza. Haveria um impasse, mais um item de discussão e de guerra em nosso país, de conflito institucional. Viu-se a necessidade de estabelecer esse diálogo, o Esfera abriu, a OAB participou, e resultou em um grande entendimento, na minha opinião, favorável à estabilidade do país e com muitos ganhos ao contribuinte. Hoje, no caso do voto de qualidade, para as questões que serão decididas daqui para frente, como também para as questões já decididas, automaticamente, havendo empate, some-se as multas. As multas oneram em até 150% o débito tributário. Por que as multas devem ser retiradas? Porque, se houve empate, há uma dúvida real do próprio órgão, que é o Conselho, sobre a validade ou não daquela notificação tributária, daquele lançamento tributário. Se há uma dúvida, não há como ter multa sobre esse tributo. Portanto, a multa é automaticamente retirada. E se o contribuinte quiser pagar o crédito de forma parcelada, utilizando prejuízo fiscal, utilizando precatórios, utilizando, portanto, muitos instrumentos, também os juros serão retirados. Penso que foi algo importante, haverá o pagamento somente do principal com a correção monetária. É um estímulo para o contribuinte que queira sanar o débito e um estímulo para que as finanças públicas tenham também um ganho. Portanto, é um exemplo que a pergunta sua me dá para trazer de como o Esfera tem contribuído de forma importante para o nosso país, como a sociedade civil vem dialogando. E também quero registrar que o ministro Haddad cumpriu exatamente aquilo que foi combinado no trato e o governo sancionou o que foi fruto do acordo. O que remonta a uma experiência que tive quando era presidente da OAB com o prefeito, então, de São Paulo, do que resultou, e o governador de São Paulo, Alckmin, à época, o que resultou na Emenda Constitucional 99. E o que me traz à memória do que é importante homens públicos que cumprem a palavra e que, portanto, é importante negociar o ambiente de diálogo importante, é essencial quando homens públicos cumprem com aquilo que foi acertado. E esse é um exemplo do que ocorreu em relação ao CARF. O Congresso pode agora, ao apreciar os vetos, melhorar a redação final, sem dúvida alguma, mas aquele entendimento firmado com o Ministério da Economia foi cumprido e penso que houve avanços para a sociedade e avanços para o governo. O diálogo é que deve superar as grandes divergências hoje no nosso país, é o que deve ser praticado. Sem dúvida, o diálogo entre as pessoas, sociedade civil, as pessoas dos poderes. Eu queria chamar o Patrick, para ele, ele é um especialista principalmente em direito e tributação na União Europeia, e neste momento que a gente está tendo essa discussão, eu queria que ele dissesse que exemplos ou modelos poderiam ser considerados nessa discussão tributária no Brasil. Bom dia. Ok, thank you. It's not as easy as to say, well, I hope at least that English can say it will not translate it right now. I hope you don't translate it from English to English, but in Portuguese we're going to talk about harmonization in terms of taxing, of impositions. We've noticed a substantial diminution of the levels of impositions. estamos nos aproximando dos 25%, passamos de 33% para 25% na França. Estão me ouvindo bem? Agora eu estou falando no microfone, agradeço muito, por isso que não podíamos traduzir antes. Mas a harmonização, um imposto menor, que atualmente é de ordem de 25%, antes era de 33% o imposto das empresas. temos outros países, com a Bulgária, onde é de ordem de 10% o imposto sobre as empresas. Na Alemanha, onde foi feita uma reforma a respeito dos impostos, todos estão tentando reduzir os efeitos do índice tributário sobre as empresas. Os regimes tributários agressivos foram todos revistos, reexaminados para baixo para atrair investimentos estrangeiros. Então, é preciso que temos que ter orçamento suficiente para pesquisa e investimento, mas atrair capitais. Estamos trabalhando na Europa para atrair e incitar novos investimentos. A nível do G7 na Europa, inclusive a França, acabamos de falar da redução, da diminuição da taxa de impostos e a redução da Alemanha de gases a efeito de serro, uma ecologia preservada, uma economia mais verde. Na Itália, eles querem ir mais longe. Na Itália, a economia é marcada pelas empresas familiares, pequenas empresas, e é considerado que é necessário atrair mais investimentos, mesmo se eles querem diminuir os impostos incidentes nas empresas em torno de 15%. O objetivo é atrair capitais e estimular o mercado de trabalho. Há também uma proposta da União Europeia para atrair capitais. A partir de 2022, trabalhamos para incitar as empresas que capitalizam, eu diria que vão abrir o mercado internacional. Paulo, sobre uma outra reforma que também é muito importante para consolidar a segurança jurídica de investimentos no Brasil. E ele, como ex-secretário exatamente de reforma do Poder Judiciário, no Ministério da Justiça, pode nos falar eventuais mudanças necessárias para facilitar esses processos e também para trazer, obviamente, segurança jurídica aos investidores. Bom dia. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Esfera, na pessoa do João, da Camila, da Ana, permitindo esse diálogo possível. Cumprimentar o ministro Lewandowski, ministro Mercadante, ministro Dilmar, Mises Barroso, enfim, todas e todos presentes. Eu queria ir direto ao ponto. Eu acho que não tem como a gente falar em segurança jurídica no Brasil se a gente não olhar o problema da demanda judicial e, mais especificamente, da morosidade da resolução de conflitos no Poder Judiciário. Todo mundo que teve aqui um processo na Justiça, que demandou algo na Justiça, sabe a dificuldade de ter uma resposta definitiva sobre alguma questão. E eu, na época que fui secretário de Reforma do Judiciário, a gente fez uma análise para tentar entender qual a causa disso, qual a razão disso, para tentar superar alguns mitos que muitas vezes pautam essa discussão. E o primeiro mito é o judiciário não funciona, ele é moroso porque o juiz não trabalha. Isso não é verdade. O juiz no Brasil, o índice de decisões de judiciais no Brasil é altíssimo. Está havendo ontem o Justiça em número, nós tivemos, em 2023, cerca de, até agora, 34 milhões de decisões judiciais. Se a gente levar em consideração que a gente tem 14 mil juízes, só o Supremo deu 60 mil decisões, o Bruno falou aqui em 20 mil de decisões de mérito final, se a gente somar as monocráticas, cerca de 60 mil, é muita decisão judicial. Então, efetivamente, o judiciário trabalha. Segundo é, então, a gente gasta pouco com o judiciário, tem uma pouca estrutura com o judiciário, também não é verdade. Nós gastamos, em 2023, 116 bilhões de reais com a estrutura do Poder Judiciário no país. Então, a pergunta é, então, por que é moroso? Se o juiz trabalha e a estrutura, por que demora tanto para resolver um processo? E a resposta é o alto nível de litigiosidade que a gente tem no país. A gente teve, em 2023, hoje, a gente tem no país, se eu não estou errado, cerca de 85 milhões de processos em andamento. Isso significa que a cada habitante do país, desculpa, a cada 2,5 habitantes do país, você tem um processo judicial, o que dá uma falsa imagem de um amplo acesso à justiça. Porque, se você pensar que a cada 2,5 pessoas você tem um processo judicial, isso parece que todo mundo tem amplo acesso à justiça. Não é verdade também. O que acontece é que poucas pessoas, poucas instituições usam demais o Poder Judiciário, quando a maior parte da população está absolutamente excluída desse meio de solução de conflitos. E, dentre esses atores, sem dúvida alguma, o Poder Público é alguém que precisa ser olhado com atenção. Porque 5% dessas causas, por exemplo, é do INSS. O que é um contrassenso. Porque, quando eu tenho uma demanda do INSS que vai para a justiça, o Poder Público paga o juiz, paga o procurador, que é o advogado dele, e paga o advogado da outra parte, que é a Defensoria Pública da União, porque a outra parte, em regra, não tem dinheiro para ter um advogado. Ou seja, é o Estado, para postergar uma dívida, ele paga um juiz, ele paga o seu advogado, e paga o advogado da outra parte. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? E não é simples. Se fosse simples, a gente já teria resolvido. E também a gente não precisa reinventar a roda. Existem algumas medidas em andamento que podiam ser, talvez, incrementadas ou olhadas com mais atenção. Por exemplo, se há uma grande litigiosidade no Poder Público, a criação, o aprimoramento das câmaras de discussão, em que entes do Poder Público resolvam os seus litígios, fora do Poder Judiciário, mas no plano administrativo. Uma outra medida que tem sido muito importante, mas pode ser aprimorada, é o uso de súmulas vinculantes administrativas, em que a própria administração pública, diante de decisões judiciais reiteradas, em especial no âmbito tributário, em especial no âmbito previdenciário, ele determine uma súmula administrativa para que os seus procuradores deixem de recorrer naquela matéria, para que essa infinidade de demandas judiciais por parte do Estado deixe de acontecer. Ou seja, já houveram algumas experiências nesse sentido muito bem sucedidas. E, em terceiro lugar, o uso de meios alternativos de solução de conflito. Acho que a gente não precisa também levar tudo para o Poder Judiciário. A gente pode desenvolver um sistema de mediação, a gente pode aprimorar a arbitragem, desde que as regras sejam mais claras, desde que haja efetivamente uma regulação mais clara. A arbitragem pode ser uma saída, a gente sabe que hoje tem problemas, tanto na mediação como na arbitragem, que podem ser resolvidos. Isso do ponto de vista do input, e aqui já encerro. E do output, a gente precisa ter uma reforma processual e o uso de novas tecnologias para fazer com que as demandas caminhem mais rápido. Então, acho que, do ponto de vista, se a gente pensa em segurança jurídica, a gente precisa de um processo mais celere, mais eficiente, para que as demandas sejam resolvidas e não se perpetuem por tanto tempo. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Nós vamos voltar a alguns pontos aí do que o doutor Pierre Paulo nos disse, arbitragem, outros aspectos, mas eu queria perguntar ao doutor Hamilton. Ele tem feito uma crítica com relação à reforma tributária em discussão no Congresso agora, que é a alta concentração de poder na União para legislar sobre os tributos, correto? Qual é o problema disso e como solucionar? Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo João Camargo. Cumprimento aqui meus colegas de sessão. E, senhores, eu vou direto ao assunto, o tema bastante, o tema do Terima do Tempo. Eu tenho insistido desde o momento em que surgiu o projeto, e digo isso quando conversava com Bernardo Opi em determinadas palestras pelos idos de 17 e 18, em que já das primeiras apontava a ele uma séria questão federativa. Pretendia-se criar um tributo sobre o consumo, como se pretende, de competência da União. Posteriormente, na Câmara dos Deputados, falou-se um tributo dual, isto é, um tributo parte da União e parte dos Estados. Eu queria, em primeiro lugar, dizer a todos que poder tributário, competência tributária, é daquele que tem a possibilidade de legislar materialmente sobre o tributo. Quem legisla materialmente sobre o tributo é o titular da competência tributária. Quem vai legislar sobre a CBS e sobre o IBS, supostamente estadual ou municipal, será o Congresso Nacional, através de lei complementar. Não me seduz, absolutamente, o fato de ser isto veiculado por lei complementar. Ela será uma lei instituidora do tributo. Portanto, nós teremos um tributo da União com normas idênticas para a CBS e para a IBS. se isto ocorrer nestes termos, nós teremos, ministro Lewandowski, 91,70,57% de toda a arrecadação tributária do Brasil na competência legislativa da União. Isto é grave. O Gilmar, que está presente, escreveu um belo trabalho sobre a reforma tributária e citando André Mendes Moreira e Ingrid de Oliveira sobre o que aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, em 1919, ele dizia que houve uma concentração muito grande de poder na Câmara Baixa. A Câmara Alta abdicou praticamente dos seus poderes e, portanto, o Congresso, o Parlamento, a União passou a deter um poder muito forte. E diz ele, seguramente, uma das causas do recrudescimento da arbitrariedade na Alemanha seguramente partiu dessa, isto possibilitou essa enorme concentração de poder. Eu desdiria, não pretendo aqui apenas jogar pedras naquilo que anda. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Eu sei disso. há uma babel tributária criada por várias formas. Muitos aqui acusam a Constituição de 88. Eu diria, a Constituição de 88 foi deformada por inúmeras emendas constitucionais. Temos aqui milhares de outras leis durante todo este período. Hoje, sim, temos uma babel tributária. O que fazer? Temos, de um lado, uma CBS e, de um lado, o IBS. este IBS seria um conselho que representaria estados e municípios, 5.570 municípios e os 27 estados. A representatividade seria 27 para os estados e 27 representantes dos municípios. As normas do Conselho Federativo deveriam ser harmonizadas com as normas da União. mas aí eu pergunto. A União fica de um lado e, de outro lado, os 5.570 municípios, os 27 estados. Como é possível fazer uma harmonização como essa? Ao que tudo indica, a União criará a lei, a União ditará as normas infraordenadas e o Conselho terá que se adaptar a isso numa atração evidente para o centro. Eu me recordo de uma reforma tributária extremamente interessante ocorrida em 2017 na Índia. Fala-se muito que, a partir desta reforma tributária, ela foi a responsável pelo que ocorre hoje na Índia em termos de desenvolvimento econômico. havia lá uma babel tributária, porém, lá, numa legítima federação, União e províncias fizeram um acordo, acordo demorado, mas saiu um acordo. Esse acordo consistia no quê? Criava-se um grupo, um tipo, um conselho e, neste conselho, a União participava com um terço, estados das províncias, não há municípios, com dois terços. E toda a solução dos debates se dava por três quartos dos membros, de forma que era impossível haver uma solução sem acordo. Imagine isso no Brasil. Se a União participasse do Conselho Federativo, a União entrasse dentro do Conselho Federativo com um terço, estados com um terço, municípios com um terço e três quartos como quórum de deliberação. Ninguém podia se unir contra o outro. União contra estados ou estados contra municípios. Enfim, haveria uma possibilidade de que todos os órgãos da federação ficassem fundamentalmente no mesmo nível. eu digo isso porque alguém diz será que União e estados não vão participar desse Conselho Federativo e não vai haver alguma autonomia? Mas eu lhes pergunto, hoje União e estados podem criar ICMS, podem criar ISS, podem criar todos os seus tributos, podem disciplinar a arrecadação desses tributos, podem expedir normas infraconstitucionais e a partir de agora o que poderão? Absolutamente nada, tudo ficará na competência do Conselho Federativo. Disse ainda que União e estados e municípios poderão variar as alíquotas dentro de um mínimo e um máximo. Mas aí eu pergunto, se um município varia suas alíquotas, todas elas, se é obrigatório, todas elas e aumenta dois pontos percentuais, haverá, haverá, e eu vejo aqui economistas como o Ministro e como o professor Mercadantes, haverá problemas alocativos, claro, a pessoa de um município foi comprar no município seguinte, é óbvio, e se o município reduzir as suas alíquotas, todas elas, haverá problemas de diminuição da carga tributária, nenhum município do país fará isso. O que eu quero dizer, os poderes conferidos a estados e municípios, quanto ao ICM e ao ISS, sofrerão, e sofrerão muito, diminuirão, e diminuirão muito, solução que eu apresento para um eventual debate e para uma eventual reflexão, que copiem um sistema que funcionou como o da Índia, ou que adotem no Brasil um sistema que já funcionou como o do Simples Nacional, com a participação de União, Estados e Municípios, mas não deixem esse poder centralizado da União. Ao longo do tempo, parece-me, isto não é bom, isto mexe com a federação, e eu ousaria dizer, isto fere a cláusula pétrea da Constituição Federal, contida do artigo 60. O Supremo Tribunal Federal tem insistido que não é necessário que haja uma eliminação de um poder para que incida o artigo 60, basta que se amesquinhem os poderes dos entes subnacionais. A diminuição, e neste caso é uma diminuição radical dos poderes de estados e municípios, implica, implica, ao que me parece, numa, eu não quero dizer uma ruptura do pacto federativo, mas quase isso. Portanto, este é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, se eu ainda tiver tempo... Eu gostaria só de fazer uma pergunta ao Bichara, por favor, para a gente ter uma dinâmica aqui, por favor. Bichara, tocamos aqui no assunto das alíquotas, por exemplo, e estamos nesse debate de alguma defesa, por exemplo, de alíquotas similares, únicas, praticamente, para vários setores. Isso funciona? Esse ponto da alíquota é muito importante, e o deputado Aguinaldo Ribeiro está aqui conosco, fez um trabalho notável na Câmara, acho que realmente só um homem com a capacidade de diálogo dele para conseguir colocar essa bola em jogo. E acho que se criou um falso dilema a respeito desse assunto da alíquota, porque vinga hoje a tese no Brasil de que a alíquota deveria ser única e que alguns setores que receberam uma alíquota inferior foram beneficiar por poderosos, isso é uma bobagem, quero dizer com todas as letras, o mundo inteiro tem várias alíquotas, vou dar alguns exemplos rápidos, Portugal, Espanha, três alíquotas, França, Reino Unido, Alemanha, quatro alíquotas, Itália, cinco alíquotas, Canadá, que tem modelo de vodólico, que é parecido com o nosso, sete alíquotas, isso é o padrão no mundo inteiro, e aí nós estamos dizendo aqui, não, mas tem que ser uma alíquota única, porque na Nova Zelândia, na Nova Zelândia tem cinco milhões de habitantes, é um país que não tem complexidade do Brasil, então isso é absolutamente normal, esse padrão de algumas alíquotas e a experiência demonstra, sobretudo aqui na Europa, que deve ser assim, vou dar um exemplo simples, educação, os dez países no mundo que tem melhor posição no PIB, ou no PISA, ou tributam a 6%, que é o caso de China, Hong Kong e Singapura, ou zero, educação, turismo, a média da União Europeia, 10,3%, e a gente discutindo 27,28%, então a primeira coisa, América, vejo com a maior naturalidade esse aspecto de múltiplas alíquotas, acho que andou muito bem a Câmara sob a batuta do deputado Aguinaldo Ribeiro, agora, nós não podemos discutir alíquota sem discutir transição, e esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque acho que tem sido muito pouco discutido, nós passamos os últimos anos todos na promessa que haveria uma transição suave e pausada de regimes, e o que acontece hoje na PEC é que a transição da União é imediata, é de 26 para 27, com um aumento de carga que não é desprezível, já a transição para estados e municípios vai se dar em quatro anos, fica uma complexidade grande, então eu coloco uma ideia que é até óbvia, vamos fazer uma transição só, uma transição idêntica para todos os tributos, agora, também não podemos discutir alíquota sem esquecer do imposto seletivo, só para lembrar aqui os colegas, a PEC endereça, então, o IVA dual e o imposto seletivo que tende a agravar operações que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, em primeiro lugar, seria preciso fechar um pouquinho essa cláusula, porque, por exemplo, para o ambientalista, a própria existência do ser humano sobre a terra é a causa dano ambiental, então nós precisamos ter um pouco de cuidado com isso, mas não é só, eu acho também que na redação final, o texto ficou um pouco perigoso quando ele manda que se use o seletivo para compensar a situação da Zona Franca e de Manaus, isso ficou um pouco complicado, então, vou dar só um exemplo de como é que vai funcionar hoje, o sujeito tem uma fábrica de parafuso no Rio Grande do Sul, tributa com o IVA normal, se em 2035 alguém montar uma fábrica de parafuso na Zona Franca, ele passa a pagar o seletivo, não é razoável que a gente vá admitir que a opção de determinado contribuinte, o seu business plan, seja afetado por outro que inaugurou uma operação anos depois, a solução para isso, meu presidente Simonetti, é simples, basta se reduzir a CBS para que estiver na Zona Franca de Manaus, é uma solução de uma simplicidade até franciscana, reduz-se a CBS lá. Agora, por que o governo federal não quer isso? Porque ele sabe que ele vai ter um aumento brutal de arrecadação da CBS, e, aliás, Américo, só para encerrar, os cálculos entregues pela Fazenda ao Senado Federal, me perdoem aqui a franqueza, servem para colocar uma faca no pescoço do Legislativo, porque são cálculos um pouco, eu diria assim, cabalísticos, dou um exemplo simples, há inúmeros setores excepcionados da regra geral no que tange alíquota e mesmo a sistemática, como é o caso do setor imobiliário, como é o caso de cooperativas, bancos, etc. Então, não se pode fazer esse cálculo, esse cálculo é um cálculo verdadeiramente impossível, no entanto, ele está apresentado no Senado como uma peça de retórica para coibir tratamento diferenciado que beneficie o contribuinte, o que vai causar, eu não tenho a menor dúvida, uma arrecadação brutal. Então, desculpe aqui ser contracorrente, mas eu penso que realmente há muito detalhe para ser discutido ainda e acho que a gente deveria fazer a reforma na reflexão e não no reflexo. Não consigo entender porque essa sofreguidão de votar isso esse ano ainda. Nós estamos discutindo reforma há 30 anos, se a gente for discutir mais três ou quatro, cinco meses, ninguém vai morrer. E eu acho que seria muito importante, sobretudo, para que a gente protegesse os contribuintes. Muito obrigado. Eu queria perguntar, nós estamos chegando perto do fim, eu queria ainda dar oportunidade para vocês, eu queria perguntar para o Marcos Vinícius sobre a questão da arbitragem que o Pierre Paulo mencionou e o controle ético disso. Como funciona hoje, como é possível melhorar isso? Novamente, a sua pergunta traz para esse ponto fundamental, quer dizer, as normas são importantes, mas a interpretação e a aplicação delas são tão mais importantes, porque não adianta o melhor sistema normativo se aqueles que vão aplicar não têm, por exemplo, controle ético, no caso da arbitragem no Brasil. Enquanto nós temos os juízes de direitos que são submetidos a um controle ético de suas corrigidorias, do Conselho Nacional de Justiça, de todo um sistema correcional, mas os árbitros nas arbitragens brasileiras não têm controle ético algum. Quer dizer, você não sabe exatamente se um árbitro ele é sócio de um advogado de uma parte ou se ele teve relações inescrupulosas ou próximas às partes que estão sendo apreciadas. Então, essas questões éticas são fundamentais e temos que fazer um olhar muito rigoroso, como, por exemplo, o dever de revelação. O controle ético que hoje existe no direito brasileiro é um só, que é a obrigação daquele árbitro revelar qualquer situação que ele possua com as partes que estão em litígio ou com os advogados das partes. Se o sistema judiciário brasileiro não colocar o devido olhar sobre esse tema e não disser se houver o descumprimento do dever de revelação, essa arbitragem não tem validade, então não haverá controle ético algum. Isso é fundamental para que as normas sejam bem aplicadas. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo consultor jurídico, um site importante do nosso país, que revelou que a ampla maioria dos empresários brasileiros estão insatisfeitos com as arbitragens por conta dessa questão ética e da falta de controle ético. Temos aqui empresas relevantes nesse evento, o Saúdo ali, a Cedro, Saúdo aqui a JBS, Saúdo a MS, tantos que contribuem com o nosso país, presidente Bruno Dantas, que sabem que são fundamentais as arbitragens como meio alternativo de resolução de conflitos, mas para que a gente possa salvar a arbitragem, fortalecê-la, é importante esse controle ético e eu saúdo que o ministro Mercadante, que por falar em ética, é um exemplo também de postura ética no nosso país. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui para o Patrick, que veio da audiência, sobre um sistema na Europa chamado ACE, e a pergunta é se esse é um mecanismo considerado positivo na Europa e qual a experiência que se tem no continente sobre o ACE. A experiência na Europa, ela começou na Itália, depois na Bélgica, vários países utilizam esse sistema, é uma incitação para atrair capitais e evitar problemas com as empresas. Há uma coisa similar ou semelhante no Brasil, sei que estudos importantes foram feitos na Europa para entender qual é o impacto no rácio entre números e dívida. Isso parece que a dívida diminui graças às incitações fiscais, tributárias, mas também trouxe muitas vantagens, tem menos falências e as empresas, posso dar o exemplo da Bélgica, mas há outros, as empresas, elas foram encorajadas a ter instações tributárias e foram incitadas a se coordenar e graças a isto houve muita geração de emprego, de postos de trabalho e o que é interessante, reconhecido agora pela própria União Europeia, porque isto era coordenado pela Europa, reconheceram que na Bélgica houve um aumento da receita fiscal tributária em matéria de impostos sobre as empresas, porque há mais atividades, mais negócios, isso gera uma maior rentabilidade e uma maior receita fiscal. Não é alguma coisa que possa ser vista de forma isolada, se observarmos o que aconteceu na Europa. Os países receberam apoio, ajuda dos governos, especialmente entre 20% e 25% ao nível de tributário, e essas incitações geraram empregos, melhoraram a economia através de incitações também a melhorar as pesquisas, desenvolvimento que gerou mais emprego. Bom, agora estamos nessa segunda rodada, infelizmente, temos muita coisa para discutir, espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigado. Luiz Gustavo Bichara, Patrick Kauenberg, Pierre Paolo Bottini, Hamilton de Souza, Marcos Vinícius Coelho e Américo Martins. Muito obrigada pela conversa franca que tiveram aqui conosco no Fórum Série Internacional.